E aí galera, beleza? Tô aqui hoje com mais um vídeo e hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês mais um mod de GTA Sandras Android. E dessa vez o mod que eu vou estar trazendo aí é o mod do velocímetro aí pro GTA Sandras, que é esse mod que quando você pega um carro aí no seu GTA... Espera aí, vou pegar aquele outro ali. Esse povo hoje não quer colaborar pra gente fazer o vídeo não. Então bora pegar o carro aqui. Tá aí, quando você pega ele aparece aquele velocímetro ali embaixo, mostra na velocidade que o carro tá correndo. Mod bem legal aí, deixa o seu GTA bem diferente. Bem mais legal aí, um mod muito interessante. Mod aí bem leve, vai tá funcionando no GTA Lite, vai tá funcionando no GTA comum. Vai tá rodando em todos os aparelhos aí, que é um mod muito leve. Não pesa quase nada. Então agora bora pra instalação. Ah, lembrando aí também, ele também funciona em motos, não é só pra carros. Vou pegar uma moto aqui e tá mostrando pra vocês. Pronto, tá aí ele também funciona pra motos. E muito legal o mod. Então agora bora pra instalação. Bom, antes de iniciar o tutorial aqui, eu quero tá avisando que pra poder tá instalando esse mod, você precisa ter o Cleo no seu GTA San Andreas. Então se você não tiver o Cleo aí, eu vou tá deixando o vídeo aí na descrição, que eu ensinei como você tá instalando o Cleo no seu GTA San Andreas. Que vem junto também com aquela lista de trapaças lá, ou cheaters. Então aqui pra tá instalando é bem simples, você vai tá precisando de dois programas. Que é o Mega, que você vai entrar aí na descrição e baixar, você vai baixar pelo Mega. Aí depois que vai baixar, você vai precisar baixar o S-File Explorer, que é o gerenciador de arquivos, pra tá descompactando e movendo os arquivos. Então se você baixa, entra aí na S-File Explorer, e vem aqui na pasta Mega. Entra em Mega Downloads, e vai ter o mod aí que você baixou. Você seleciona, vem nesses três pontos aqui em cima, e dá aqui Extrair para. Dá um OK. Pronto, já extraiu, é muito leve o mod. Vai entrar aí dentro das pastas e vai aparecer esses dois arquivos aqui. Você seleciona os dois, vem nesses três pontos aqui em cima, e dá aqui em mover para. E aí você casa que é a pasta Android, Data, e com o ponto Rockstar Games. Tá aqui. Depois disso, se você tiver entrado nessa pasta, você cola. Pronto, meu, eu pedi pra subscrever aí, porque eu já tenho instalado o mod. Agora, depois de já estar instalado, pode entrar lá e jogar, que vai estar funcionando de boa. E não vai dar defeito do seu GTA San Andreas. Então agora eu vou estar entrando lá e mostrando pra vocês. Então agora que eu vou estar pegando o carro aqui e mostrando que está funcionando. Pronto, tá aí funcionando, tudo beleza. Muito bom aí, se você quiser modificar seu GTA, deixa ele bem mais interessante aí. Então se eu te ajudei aí, se você quiser instalar esse mod, já deixa o seu like aí, se inscreve. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Yeah! Yeah! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.